Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Fácil e Saboroso. Na receita de hoje nós vamos fazer esse bife acebolado. Esse bife acebolado foi feito com purê de batatas. Essa receita é muito incrível. Você pode fazer o bife sem o purê, como também pode fazer com esse purê conforme vou ensinar. Então vamos para a receita. Agora, aqui em uma panela com água fervente, eu vou cozinhar as batatas com uma pitada generosa de sal. Aqui eu tenho oito batatas picadas. Vou tampar a panela e deixar cozinhar até que fiquem bem macias. Agora vou escorrer todas elas. Agora que as batatas estão escorridas, nós vamos amassá-las, enquanto ainda estão quentes. Vamos amassar bem. Você pode usar um garfo, pode usar um espremedor de batatas também. Eu estou usando esse amassador. Agora que está bem lisa, nós vamos reservar em uma panela. Nós vamos colocar manteiga. São duas colheres de sopa. Vamos deixar derreter. E vamos acrescentar a batata que foi amassada. Vamos misturar. E agora que já deu uma bela incorporada, vamos acrescentar 150 ml de leite. E vamos continuar misturando. Vamos mexendo devagar para não fazer muita bagunça aqui no fogão. Se você está gostando do nosso canal, está curtindo nossas receitas, já não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever. Vou colocar um pouco de pimenta do reino. Nesse momento vou desligar o fogo. E vou acrescentar creme de leite. Aqui eu tenho 200 gramas. E vou mexendo. O nosso purê está pronto. Agora é só reservar. Aqui eu tenho o contra filé cortado bem fininho. Eu tenho uns 800 gramas aproximadamente. E vou temperar apenas com sal e pimenta do reino. A quantidade aqui é a gosto. Vamos misturar agora. Para ficar tudo bem temperado. Agora que está temperado, já é a hora de fritar. Vamos colocar um fio de óleo em uma panela. Aqui eu estou usando uma panela grande com fundo grosso. Mas você pode usar uma panela antiaderente. Vou colocar manteiga, que tem uma colher de sopa. E agora é só fritar. Nós vamos colocar os bifes. E vamos deixar fritar sem ficar mexendo. Por 4 minutos cada lado. O cheirinho aqui já começa a ficar incrível. Após 4 minutos, nós vamos virar e deixar mais 4 minutos do outro. Sem ficar mexendo. É só pôr, esperar o tempo e virar. A primeira leva já está frita. Então, nós vamos retirar da panela e reservar. Olha que lindo! Agora vamos fritar os demais. Já estão todos fritos agora. Com a mágica da edição. E agora vamos dar sequência. Vamos reservar o bife também agora. E vamos colocar as cebolas. Aqui são duas cebolas que foram cortadas em rodelas. E agora nós vamos refogá-la aqui para tirar todo esse fundinho do bife que ficou colado aqui na panela. Isso está cheio de sabor. Vamos acrescentar uma colher de sopa de molho de soja. E vamos mexer até que essa cebola fique com uma cor bem caramelizada. E dê uma boa murchada. Desse jeito. Não vamos deixar muito para não queimar. Agora que as cebolas já estão no ponto. Vamos para um refratário. Colocar um fio de azeite e desuntar. E vamos colocar todo o nosso purê. Aquele bife com aquela cebola não precisaria nem desse purê. Mas desse jeito fica uma receita toda especial. Agora vamos espalhar todo o purê aqui no fundo. Vamos colocar uma camada de queijo mussarela em fatias. É opcional. Vamos pôr uma fina camada de cebola. Isso aqui não tem como ficar ruim. Bife, cebola refogada, mussarela, purê de batata. É incrível. Vamos acomodar todos os bifes aqui. Esse é um refratário grande. Então aqueles bifes todos vão caber aqui. Vamos colocar por cima da carne o restante da cebola. E já está tão bonito que já dá vontade de atacar esse prato. Veja que incrível. Mas ele ainda tem como ficar melhor. Olha que espetáculo. Agora nós vamos polvilhar queijo parmesão ralado. É opcional. Mas se vai para o forno, dá um toque muito especial ao prato. Mas assim já dá para saborear. E agora é só levar ao forno a 200 graus por 15 minutos. E aí está. Olha que espetáculo. É o bife acebolado mais gostoso que você já comeu. Pode fazer que você não vai se arrepender. Vamos servir. Olha que incrível. Não precisa nem de outro acompanhamento. Aqui já tem o prato principal e o acompanhamento tudo junto. E agora é só curtir e saborear essa delícia. Bom apetite, meus amigos. E até a próxima receita. E agora é só curtir e saborear essa delícia. E agora é só curtir e saborear essa delícia. E agora é só curtir e saborear essa delícia.